Saudações gente bonita, Mestra Líder aqui falando em São Bartolomeu, 5 e meia da manhã. Fazem 10 graus, é bem mais frio que em catalão. É muito mais tranquilo também, tem que sair sem fazer barulho, né? Gente, esses são os barulhos da cidade, passaram encantando. Umas galinhas e esse regato aqui é ultra limpo. A água é tratada, o esgoto também. Bom, vamos bater rua, todo jeito eu acorde cedo e eu caminho meia hora normalmente pra ir na casa da dona mãe, né? Dona mãe não tá aqui. Então quer ver se eu acho a casa do pai. Pessoas, olha. Nossa. 10 graus é frio. Pior que eu não sei se eu vou pra lá ou vou pra cá. Não, acho que eu deveria pra cá. Achei o que eu queria mostrar. Olha, em alguns locais, o regato faz tipo um poço. Eu ainda não pude ver se tem peixinhas. Mas eu queria mostrar pra vocês. Tem muita jabuticaba por aqui. Tem dessa, que é mais ou menos a nossa. E tem uma nativa, que ela parece muito aquela que dá no cerrado mesmo. Nativa, né? Cerrado não. É uma de Santa Mata Atlântica. E tem jabuticatuba, que é uma grandona. Eu não vou, a priori, falar de geopolítica, não. Tá uma madrugada muito bonita pra gente desperdiçar falando dos homens e seus problemas. Né? Já tem estrelas. Minha câmera não é boa, né? Mas tem estrelas no céu. Tem bastante estrelas no céu ainda. E, gente, isso aqui é frio. Rapaz, nesse lugar é inacreditável. Rapaz, nesse lugar é inacreditável. Aqui, como o chão é pavimentado com pedras, não dá pra você correr. Isso aqui não é um lugar pra fazer cooper. Isso aqui é um lugar pra caminhar. Eu acho que é... Eu não vou morar aqui, né? Eu vou morar na roça. Mas fica a seis quilômetros. Então é claro que eu vou passar um tempo bom aqui. Isso aqui é basicamente turista. Ah, tem dois tipos de turista que eu vi aqui. A maioria é pessoas de meia idade. Em busca de paz, né? Sossego. Sabe, descansa. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam muito disso. Necessária, né? Eu tava conversando ali com o povo. Tem um povo culto aqui. E eu comentando que o ser humano é um animal gregário, né? A tese toda do capitalismo, que somos indivíduos, em viver individualmente, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Nós somos animais gregários. Somos animais sociais. Mas o tamanho máximo que a mente humana convive pacificamente é grupo de sete mil pessoas. Você pensa aqui do lado, não dá 80 quilômetros, tá Belo Horizonte. Com seis milhões de pessoas. Rio de Janeiro não tá tão longe daqui. Doze milhões. São Paulo também não tá tão longe. Vinte milhões. Como é que você encontra paz nisso, gente? Não existe tanta gente. Conta, não. E eu falo. Catalão. Que tem 110 mil. Ela... Não, agora eu tenho que ir pro lugar mais alto, que é a vez que eu pego amanhecer. Já não é lugar onde você pode andar. Nesse horário. Com essa tranquilidade. Vocês estão vendo? É como se a cidade fosse minha. Cidade não, né? A vila. E eu penso, ela tem quase a mesma idade que o Catalão. O Catalão tem 301 anos e aqui tem 300. Aí você pensa, nossa, o Catalão evoluiu. Tem indústrias, fábricas, produção agrícola poderosa. Oh, nós produzimos trigo, soja, milho, sorgo, abôs, muito leite, a igrejinha. Pedir o respeito, né? E tem um comércio, entendeu o que é? Mas eu pergunto, essas coisas, talvez, talvez, seja bom pra quem as possui. E eu não planto soja, não planto trigo, não planto milho. Não tem fábricas, não tem indústrias, não tem comércio. De fato, eu penso que o que a gente pode possuir de prazeroso é a paz. E se a gente puder ser útil para outras pessoas no processo, eu acho que o caminho é por aí, sabe? O caminho é por aí. A gente poder ser útil. Ah, tem uma fonte. Há outras pessoas no processo. Tem uma fonte. Deixa eu ver, cara, tá 10 graus. Ah, a água não tá gelada. A água tá boa. tá morninha. É porque ela não vem na caixa d'água, né? Ela vem no fundo da terra. Vocês estão vendo aqui, gente? Não tem ninguém nas ruas, ninguém. porque você não precisa de pressa. Você não tem pressa. Você vai acordar pra quê? Eu, porque, tipo, a minha vida inteira, eu acordei cedo. Eu simplesmente não consigo. Tem gente que fala, nossa, acordei nove horas. Eu, quando, quando eu consigo acordar às sete, eu falo, uau, hoje eu fui rebelde. Então, é, eu tava pensando, se vocês me permitem, nós estamos aqui, vamos refletir. tem essa ruazinha aqui estreita. Aliás, aqui as ruas são todas estreitas. Acho que ali, é o que você pode chamar de rua principal. A casa dos donos da hospedagem, que gentilmente me acolheram, obrigado, pousada São Bartolomeu, ela é de mil setecentos e Guaraná de Rolha. Original, aguenta essas todas aqui. Essas casas aqui, não são originais só por fora. São originais por dentro também. E, eu acho que eu não vou mostrar, né, a casa pessoal deles. Mas tem uma geladeira daquelas que ainda tinha tranca, cara. Sabe, geladeira que tinha tranca. Olha lá, depois eu quero descer com vocês até lá embaixo. Tá vendo? Tem toda uma ruazinha. Mas agora eu queria muito achar o morro, como é que eu subo na igrejinha. Né? vamos tentar, secotear aqui e ver o que a gente acha. Mas é muito doido, só tá eu. Só eu. igual eu tava falando, eu era, eu era, eu era meio cedo, eu tava cansado, cama muito confortável, nenhum barulho, nenhuma luz, excedente, sabe? eu acho que é só pra igreja por aqui. Se não for, que igreja fica no ponto mais alto? ai, asma. É só fazer devagar. Aí eu tava pensando, o que que eu preciso fazer? Crowdfunding vai ser pra financiar as vaquinhas. o Paulo tá vindo se arruma o dinheiro pra gente plantar. Deixa eu explicar pra vocês, ontem eu tava é, procurando alguma coisa pra comer, né? Eu vi uma argentina que vende empanadas mais cedo. Eu falei, opa, eu amo empanadas. só que apesar de ser sábado, como eu disse, isso aqui não é um lugar agitado, gente. Não venho aqui esperando pá, 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 não, não. Foi simplesmente dormir cedo, igual todo mundo. Mas tinha um um restaurantezinho. Eu parei lá pra comer uma coxinha. e comecei a conversar com as pessoas, né? Em cidades muito pequenas, as pessoas conversam umas com as outras. Estranho, né? Pra quem tá acostumado a ignorar os outros, e às vezes nem por maldade, por hábito. E aí eles me falaram que aqui não tem franca e pira pra vender. franca e pira não vai me deixar rico. Não desse. Olha lá as cores. Gente, olha que coisa linda. Não vai me deixar rico franca e pira. Mas eu posso ganhar o suficiente pra comprar meus remédios e dos meus irmãos. né? Do meu irmão. São de quanto que trazem a minha mãe? Nós três. E dentro de franca eu pensei, pô, lá na propriedade tem rami. Rami é ótimo pra alimentar franco. Mas em proteína, você precisa de um pouco de energia, né? Então vamos plantar milha. aí levantei bem cedo fui mexendo no celular pra saber onde eu poderia comprar milho crioulo. Sementes de milho crioulo. Eu acho que eu não sei se eu tô saindo da cidade, eu só tô saindo da igreja. porque a cidade é pequena, mas eu não sei nada dela, né? Bom, aqui é mais alto. Talvez leve à igreja. Talvez não, mas que a igreja é pra lá. Ah, mas vamos andar. Aqui é seguro não vai aparecer um almocebosa pra mim. Né, então? Bom, que eu mostro pra vocês a outra fonte. A fonte era originalmente muito importante, né? Olha lá, esse canal ali, já a água da fonte. E aqui eu tô no meio da serra do espinhaço. É, certeza que isso aqui não vai pra igreja. Que eu já tô começando a descer. é rei feio e rei hold. Mas, pelo menos, olha o amanhecer desse lugar, gente. Deus, quero criar muito na igreja, mas, Deus está no meio de nós, não é? Deus está no meio de nós. vocês me dão licencinho um minuto. Pronto. É, aqui tem 800 habitantes. É bem pequenininho. Bem bolas, né? Que é uma galinha muito boa. Muito boa. Dizem ser a melhor do mundo. Pra defumar e vender numa cidadezinha um pouco maior, né? Tira-de-te. Que é... Tem restaurante assim de muito... De muita fama. E pátio. Mas eu entendi a necessidade do mercado local. Que é por frango caipira. Goiás tem uma raça de frango. Índio gigante. Que eu acho que se adapta muito bem pra querer ser com frango caipira aqui. E se eu tenho mercado, né? Suficiente pra vender, sei lá, uns 20, 30 franguinhos por mês. E garantir meus remédios e essa despesa assim. Então, né? Dá o jeito de trazer ovos. Dá o jeito de trazer ovos. Aqui realmente tem muito poucas aves. As pessoas saíram do campo, né? A verdade é essa. Pra chegar nas terrinhas lá que nós estamos arrendando nós passou por uma sede de propriedade abandonada. Ninguém quer o campo mais. Meu Deus, gente. Meu Deus. Olha o tanto que isso é bonito. Eu vou ficar em silêncio um pouco. um pouco. Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pois lá, inclusive vocês devem se lembrar meu projeto é criar patos e pato alimentado no arroz, eu não tenho dinheiro evidentemente pra comprar arroz pra dar pra pato, eu não tenho dinheiro nem pra comprar semente, mas eu vou dar um jeito, e aí eu vou dar um jeito de mandar arar lá, né essas três antigas represas o fundo delas e plantar arroz plantar arroz, sei lá, que eu vou colher pretendo, né, se eu vou, não posso falar isso é Deus que decide lá que eu pretendo colher um arroz pra alimentar os patos que eu quero muito criar patos, sabe produtos de qualidade e tal, essas coisas que dão um dinheirinho, gente precisa, o franca e pira, como eu disse só dando pra pagar o remédio eu vendo localmente agora os patos que eu pretendo criar pra posteriormente defumar e vender aí é pra um público de mais poder aquisitivo, né ah, tem uma voz é quem quer aí eu pra vender tinha mentira dentro essas coisas assim naqueles restaurantes chiques de lá mas e como eu disse não é como alimentar os patos aqui também não tem caminho com arroz comprado então eu vou ter que produzir o arroz já achei o lugar então a priori é a priori eu vou plantar arroz, milho e feijão arroz pra alimentar as galinhas que eu ainda não tenho mas pretendo ter feijão porque eu preciso fazer dinheiro e arroz pra alimentar os patos que eu também ainda não tenho né cara, vou aceitar que dói menos não vou chegar nessa igrejinha no escuro vou descer por aqui uma dura que depois eu e a dona Asma vão ter que subir a alta que as pessoas cuidam bem tá vendo? cheio de rosa cheio de flor ah, outra coisa que eu quero fazer também é tem um o antigo proprietário o proprietário ele não vai deixar de ser proprietário já que eu só vou arrendar ele começou a construção lá que ela não terminou tá no esqueleto acho que com o dinheiro que eu ganhava dos queijos dá pra transformar lá numa queijaria tá na distância exigida por lei 150 metros sabe então assim dá pra terminar ela colocar a brita que tem que colocar em volta a lei também exige fazer dois banheiros a lei exige né e aí vai dar pra gente transformar lá numa queijaria eu não sei quanto tempo eu vou levar pra conseguir comprar as vaquinhas mas eu sou muito otimista sabe quem sabe até outubro eu consigo vender as cotas e aí comprar as vaquinhas e aí produzindo queijo eu consigo comprar o que precisa pra fazer a queijaria e aí o negócio avança sozinho o que que é aquilo é uma ponte ninguém nas ruas olha que loucura florzinha na soleira ah lá um oratório tamar que isso aqui não sai da cidade né um quintal daqueles antigos costela de adão está um fruto deliciosa muita jabuticaba gente aqui tem muita jabuticaba taioba aqui cresce em estado selvagem eu estou cheio de taioba pra alimentar os os patos vou ter que multiplicar vamos ver o que que acontece aqui aquilo é o córrego acho que é é é o córrego ah meu Deus isso aqui dá pra ser um boneário é um boneário lá não dá pra vocês ver mas ele tem areia e aqui tem um posto de água é um boneário você sabe dessa gelada é um boneário sim ó isso aqui de dia certamente é assim aí ó aqui é tipo um rio com água calma com certeza ali tem uma prainha batata isso aqui de dia certeza que as pessoas devem tomar banho aqui água muito limpa né isso aqui não é o córrego que passa na cidade acho que esse é o tal ribeirão UMI que vai pro rio das velhas que vai bater no São Francisco um cavalinho acordei o cavalinho gente lugar do Brasil os cavalinhos dormem de boa no meio da rua né olha lá a igreja achei danada os doguinhos olha lá a igreja se eu achar igreja eu consigo achar como chegar lá a igreja tá fechada né isso é um local que recebe padre umas duas três vezes por mês só mas eu não vou lá pra isso eu queria agradecer e mostrar pra vocês a cidade né não tio deixa eu te segurar aqui ah meu Deus aqui está limpando a área de pássio corguinha que atravessa a cidade e não tem jeito de passar realmente é interditado vou ter que voltar por lá o cachorrinho já tá nervoso comigo não né tô em paz ele tá certo defendendo o território dele das pessoas que acordam os cavalinhos tomara que eu também não esteja acordando as pessoas né ah lá bom a igreja tá pra lá tem que virar essa rua subir na próxima e dobrar a esquerda as pessoas são gentis mas não tem ninguém acordado nessa hora tá não tem pra quem perguntar nem cachorro as pessoas tem aqui tipo só quem gosta de cachorrinho né porque necessidade de segurança acho que nenhuma sequer segura mais tarde eu quero vir aqui certeza que você ganha um boniário certeza olha lá esse é o tal ribeirão vai me tem uma música do Luiz Gonzaga e acho do navio o rio Pajéu o rio Pajéu vai despejar no São Francisco e o São Francisco vai bater no meio do mar lá 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 então aquele é um corrigozinho que eu não tenho nome nem um regato que bate nesse ribeirão aí de Guaimi que vai bater no Rio das Velhas que vai bater no São Francisco e o Rio São Francisco vai bater no meio do mar quer ele venha de Pernambuco quer ele venha das Minas Gerais hum bom, mas eu acho que é isso leite ele seu projeto pra ficar milionário não não eu gosto de paz e eu queria que a minha mãezinha finalmente tivesse e bom eu tenho um plano né vaquinhas e patos e já que eu vou tá criando as vaquinhas e vou tá criando pato acho que dá pra acrescentar uns franguinhos não vai fazer muita diferença no esquema geral das coisas né tipo garantir os remédios olha gente você tinha que ver isso aqui é bonito isso aqui é hortência não dá pra vocês ver que tá de noite né ah desvio realmente aquela aquela rua lá não dá pra subir acho que elas estão fazendo alguma modificação e modificação num lugar desse tem que ser tudo aprovado com a Luifana minha mãe ama isso aqui aqui agora já tá mais de dia dá pra vocês verem melhorar as flores aquelas flores antigas que hoje não mais se cultivam né isso é carqueja mas carqueja é uma propriedade lá tem no meio do mato tem muita carqueja e muita framboesa tipo assim no mato então né Dona Asmi ó pessoas acham que não vai rolar eu chegar no alto da igreja no morrinho né nessa caminhada olha tanto de rosas olha que jardim bonito olha só floreia todas as cores não vai rolar não vou voltar pro hotel respirar tamo um café da manhã e aí sim subir o morrinho mostrar a cidade pra vocês mas acho que por aqui já deu pra vocês verem né já deu pra vocês verem a única coisa que dá pra ouvir é o barulho dos meus passos se vocês querem paz paz sabe e aqui eu tava conversando com a a roça da pousada né e ela falando de projeto pra colocar o internet tipo Starlink porque parece que durante a semana isso aqui gente é agitado tá vendo isso aqui é agitação mas durante a semana falei moça você tá a 85 quilômetros de Belo Horizonte muito perto de São Paulo tá só uma pousada no local pra home office durante a semana só precisa da internet de qualidade a pousada é linda é ainda mais silenciosa do que a cidade então aqui é igreja é não é lá no alto lá no alto acho que é ué não vou desistir não lá o cãozinho cãozinho nem dorme quando eu acordo quando eu passo acho que aquilo é igreja nossa tava na minha cara o tempo todo então tô hospedado do fundo da igreja ai gente vai ser lerdo daqui aí ó essa é a pousada que eu estou pousada São Bartolomeu descanso e silêncio no fim de semana e descanso e silêncio ainda mais absoluto durante a semana vamos lá acho que a igreja sobe por aqui nossa gente é uma como eu sou lerdo eu tava hospedado no fundo da igreja aqui não dá não pra passar a gente dá não dá pra passar cavalo e moto ai nossa escorrega ai gente eu vou me ver embufando não vai acrescentar nada daqui a pouco eu volto verdade seja dita que a pousadinha tá no fundo da igreja só agora eu percebi mas deixa eu comentar pra vocês essa estrada a escada que vocês estão vendo e a igreja foram construídas por escravos africanos por que que eu não falo pessoa escravizada porque pessoa escravizada dá a impressão que as pessoas foram más e escravizaram outros seres humanos não gente a questão não são as pessoas é o sistema você entende porque eu não gosto de identitarista é que com a desculpa fácil ai as pessoas podem se sentir gente isso é capitalismo foi o capitalismo que escravizou os africanos foi o colonialismo imperialismo tráfico de escravos é isso que a gente tem que discutir entende é capitalismo que fez isso não foram pessoas mas é um sistema perverso eu não gosto de identitarista por causa disso eles colocam a culpa nas pessoas nos corpos a culpa é do sistema é do capitalismo entendeu é do capitalismo e aí é e as pessoas que pessoas escravizadas o que foram povos escravizados foi um continente escravizado por um sistema chamado sistema capitalista de produção então são escravos eram escravos escravos de quem? dos senhores da terra dos ancestrais dessas famílias hoje que tem os bancos que tem os latifúndios certo? do capitalismo brasileiro na época o português mas um terço dos escravos chegaram no Brasil com os portugueses os outros dois terços foram com os próprios brasileiros não sei se vocês sabiam disso por isso por isso tem essa de pessoas escravizadas eram escravos mesmo do sistema capitalista do imperialismo do imperialismo não existia do colonialismo é isso gente busquem paz porque o sistema nem sempre deixa a cidade é tão silenciosa que dá pra ouvir as pessoas vencendo as panelas que dá pra ouvir só um momento é isso gente, o amanhecer em São Bartolomeu região de Ouro Preto, município de Ouro Preto Estado de Minas Gerais aqui lá ao fundo é o Parque Estadual da Floresta do AMI as montanhas são do Espinhaço a floresta é do AMI e a paz esteja convosco